Pelo menos 15 pessoas morreram na época chuvosa que iniciou em outubro no país. O Tribunal Administrativo pede mais dados a Ematum, MAM e Proíndicos no caso das dívidas ocultas. Quatro indivíduos foram detidos e indiciados de assalto a um estabelecimento comercial na Beira. Boa noite, bem-vindo às notícias a esta hora. O Tribunal Administrativo solicitou às empresas Ematum, MAM e Proíndicos mais informações para se pronunciarem sobre o processo das dívidas ocultas. Foi em janeiro deste ano que a Procuradoria-Geral da República submeteu ao Tribunal Administrativo o processo que investiga as dívidas contraídas pela Ematum, MAM e Proíndicos, num total de pouco mais de 2 bilhões de dólares. Na altura, a PGR justificou a submissão do processo àquele tribunal, afirmando que durante a instrução preparatória, constatou infrações financeiras cuja responsabilidade recai sobre os gestores públicos envolvidos na concepção e execução dos projetos das três empresas. O Tribunal Administrativo é o órgão a quem compete fiscalizar o uso do dinheiro público e aplicação dos fundos obtidos no estrangeiro, bem como responsabilizar as pessoas envolvidas em infrações financeiras. Passado quase um ano após a recepção do processo, o Tribunal Administrativo vem informar que constatou a falta de alguns documentos importantes referentes à constituição e execução dos projetos de Ematum, MAM e Proíndicos. Em comunicado publicado esta quinta-feira no Jornal Notícias, o Tribunal Administrativo faz notar que os documentos em falta são os mesmos que foram mencionados quer pelos auditores da Crol, quer pelos gestores arrolados durante a instrução preparatória da Procuradoria e no âmbito das averiguações da Comissão Parlamentar do Inquérito. Assim, o Tribunal Administrativo requisitou às empresas e aos respectivos gestores visados, mais elementos e esclarecimentos a serem anexados aos autos, visto que, como é do domínio comum, a auditoria não foi realizada por este tribunal. A terminar, o Tribunal Administrativo diz que, uma vez fornecida a informação em falta, o processo será retomado com a devida celeridade, dada a sua importância e complexidade. Uma celeridade que não deverá pôr em causa os procedimentos legais, bem como ao respeito pelos princípios do segredo da justiça e da presunção de inocência. Mais de 10 mil pessoas ficaram afetadas e 15 morreram desde que começou a época chuvosa e ciclónica em outubro passado no país. A informação foi avançada durante o Conselho Coordinador do INGC, dirigido pelo Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, no qual foi ativado o alerta laranja, neste caso institucional, para fazer face a esta época. Desde o início da época chuvosa e ciclónica 2018-2019, ocorreram no país chuvas e ventos fortes, por vezes acompanhadas por descargas atmosféricas, com maior incidência para a zona norte do país, que, para além de provocar 15 óbitos, causaram a destruição de infraestruturas públicas e privadas. Temos um registro de 1.834 casas parcialmente destruídas e 522 casas totalmente destruídas. Aqui também anotamos e chamamos a atenção para duas unidades sanitárias e também algumas salas de aulas parcialmente e totalmente destruídas. Aqui chamamos a atenção para as 141 salas de aulas parcialmente destruídas. A estes fenômenos juntou-se, no passado dia 22 de dezembro, um sismo de magnitude de 5.5 na escala de Richard, no distrito de Manjacase, que elevou significativamente o número de pessoas afetadas e precisando de assistência no país. Este sismo foi sentido praticamente, ou devia ter sido sentido praticamente, em toda a província de Manica, na província de Sofala, alguns distritos, na província de Gaza e na província de Niamã. O Instituto Nacional de Meteorologia, segundo o seu diretor-geral adjunto, Moussa Mustafa, disse durante a sessão que o país continua sob efeito do fenômeno El Nino, que vai provocar chuvas abaixo do normal na zona sul e centro do país e acima da média na região norte. Esta previsão levou a diretora-geral do INGC a solicitar a declaração de um alerta laranja para todo o país. Gostaríamos também de propor a ativação desta alerta para nos permitir também elaborar de forma mais efetiva os planos operacionais de resposta e também fazer assistência pontual às vítimas dos diferentes eventos extremos. Na verdade, já estamos a fazer esta assistência, mas acreditamos que podemos fazer com maior incidência se levantarmos efetivamente este alerta. Falando na ocasião, o primeiro-ministro defendeu que o mais importante é que tudo deve ser feito. Para que nenhuma vida seja perdida, é resultado dos fenômenos naturais que se registram. A seca está aí, no norte de Gaza, por exemplo. Os eventos extremos, como a falta de chuvas no sul e centro do país, colocaram mais de 814 mil pessoas em situação de fome. Destas, apenas metade já recebeu assistência alimentar. O governo garante que o livro escolar de distribuição gratuita chegará aos alunos a tempo. Para 2019, foram adquiridos 14 milhões de livros, da primeira à sétima classes. Várias vezes inviabilizada por chuvas que deixam as vias de acesso intransitáveis. A distribuição do livro deverá começar cedo, em 2019. O governo quer assegurar que os manuais cheguem em zonas de difícil acesso antes do pico da época chuvosa. Os 14 milhões de livros deverão chegar, pelo menos, aos distritos até meados de janeiro. O livro já está no terreno. Já estamos a distribuir. O livro já está a ir às províncias. O que nós estamos a fazer é evitar aquilo que aconteceu no ano passado. O livro já estava em Moçambique, mas já atrasou, porque o livro é impresso fora do país. Ainda não temos aquela capacidade interna de produzir o livro. Então, o livro, depois de nós termos feito a recepção, decidimos que ele tem que ir aos distritos, tendo em conta as chuvas que têm ocorrido em finais de dezembro para janeiro. Apesar de serem de distribuição gratuita, não era a encontrar os livros da primeira à sétima classes a serem vendidos sem nenhum disfarce no mercado informal. Sobre este assunto, Conceita, Surtano, diz que o governo não vai perdoar. Quando aparece o livro de distribuição gratuita, no ano passado, o que fizemos foi como as escolas privadas não tinham tido o livro para eles poderem vender. Tivemos que criar mecanismos de carimbar e pormos a venda para as escolas privadas. Entretanto, tem havido um caso e outro, situações de má fé, claro, em que fazem a venda do livro. Alguns casos. Mas já temos feito, há procedimentos legais, que é processar esses indivíduos. A abertura do ano letivo 2019 está prevista para o dia 1 de fevereiro. Vitória Diogo diz que 2018 foi um ano cheio de reformas no Pelouro do Trabalho, Emprego e Segurança Social e que resultaram no desmantelamento de esquemas na contratação de mão de obra estrangeira, bem como no cálculo e pagamento de pensões. Um ano de reformas. É assim como a Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social classifica 2018. Vitória Diogo diz que no seu Pelouro, graças à informatização dos processos, houve duras reformas, mas que eram necessárias fazer. Foi um ano preenhe de reformas. Algumas delas dolorosas, mas que eram necessárias fazer. Houve passos que tiveram que ser dados. E este processo de uso das tecnologias de informação traz segurança, traz fiabilidade, traz transparência e traz abertura. Com o processo que nós informatizamos desde a contratação de mão de obra estrangeira, passando para a folha de relação nominal, passando para todo o sistema de cálculo de pensões, pagamento de pensões, cadastro dos pensionistas. A Ministra do Trabalho diz que muitas negociadas foram desmanteladas na contratação de mão de obra estrangeira, folha de relação nominal e no cálculo e pagamento de pensões. Veio descobrir as fragilidades de que havia. Retirou-se espaço, retirou-se a oportunidades de haver negociadas por fora. Foi-se dado nós a uma série de situações. E isto cria perturbações, isto cria resistência. Mas, felizmente, é de uma minoria. Começamos, tornamos mais céleres. Pensões que levavam quase um ano a serem decididas, agora vão de 15 a 30 dias o máximo. A Ministra considera ainda que houve avanços no objetivo de criar um milhão de empregos até o fim do mandato do Executivo que integra. Por outro lado, bispos das igrejas católica e anglicana consideram positivo o ano de 2018. Entretanto, os sacerdotes lamentam o fato de os dirigentes moçambicanos não terem conseguido selar o processo de pacificação definitiva do país. Há menos de uma semana para a transição do ano, os balanços coletivos e singulares sobre 2018 não param de fluir. Os líderes religiosos da Igreja Católica e da Anglicana dizem que os moçambicanos não têm muito o que reclamar, pois o ano foi proveitoso. Apesar de não termos conseguido chegar ao fim do ano, por exemplo, com o assunto da finalização dos processos da paz. Mas gostaria realmente de dar graças a Deus por aquilo que de bom conseguimos realizar ao longo deste ano. Para o próximo ano, os sacerdotes consideram que a paz e a corrupção deverão ser os maiores desafios de Moçambique. Desafios que vão requerer o empenho de todos os moçambicanos. O bom cristão é aquele que trabalha e ganha do seu próprio suor. Que todos se empenhem para criar uma paz verdadeira, não uma paz só de palavras. Para isso, os religiosos dizem que Jesus Cristo pode ser a melhor inspiração. Aliás, ele é considerado o príncipe da paz pelos seus seguidores. Produtos de primeira necessidade e bebidas apresentam preços estáveis nesta quadra festiva em Nampula. O governador Vítor Borges testemunhou no terreno depois de visitar grandes unidades de produção e alguns supermercados. Vestiu o equipamento obrigatório para entrar numa das firmas mais importantes na cadeia do frango na província de Nampula. Eles produzem ovos, criam frango, abatem e processam cerca de 15 mil aves por dia. Nesse momento não há nenhum problema. Nós temos acima de 200 toneladas de produto pronto para ser comercializado. É um ano diferente para nós. Anos passados, nessa época, praticamente não tinha frango dentro das câmaras. Com o estoque garantido, Vítor Borges saiu tranquilo e só precisou de se proteger com uma máscara para percorrer esta fábrica de processamento de milho. Os sacos embalados são de farinha de milho, uma das bases de alimentação nesta província. de colete refletor e boné ostentando a marca de uma das cervejas mais consumidas em Moçambique. O governador prosseguiu com a visita e ouviu o que mais se quer ouvir por essas alturas do ano. Como podemos ver, temos acima de 400 mil caixas de estoques no chão, temos clientes acima de 10 dias de estoques nos seus armazéns. E encontrou o mesmo cenário nesta fábrica de refrigerantes. Temos vários armazéns totalmente cheios, temos produto garantido para a quadra ofensiva. Mesmo a terminar, foi ao supermercado, não para compras, mas sim para ferir os preços praticados. Com os preços que nós mantemos, conseguimos ter um retorno de um estoque e ainda estão no chão. Ao longo do Natal, não houve grandes subidas. A maior parte dos preços estiveram em um patamar estável. Nesta altura, dia 26, essa estabilidade continua. Vamos ver o que vai acontecer nos últimos dias do ano com a grande demanda que normalmente acontece. Uma situação testemunhada pelos clientes. Nesta quadra festiva, não pude notar assim tanta diferença em relação aos preços anteriores. Os preços são bons e dá para aproveitar ainda. Com todas estas garantias, Vitor Borges já pode pedir bolet à vontade para 2019. Enquanto isso, diversas quantidades de refrigerantes fora do prazo à venda foram apreendidas no distrito de Barro, em Manica, pela Expensão Nacional de Atividades Económicas. Os produtos eram comercializados pela empresa distribuidora denominada Handling. A informação foi avançada pelo Diretor Provincial da Indústria e Comércio em entrevista exclusiva à STV. Ronaldo Naico diz que por se tratar de primeira vez, a Handling recebeu uma advertência por atentar contra a saúde pública. Foi encontrada uma quantidade de refrigerante que foi posto naquele distrito através de um distribuidor Handling. Foi retirada e a empresa foi advertida de tal forma que não continue, portanto, a comercializar produtos fora do prazo no mercado. Portanto, a advertência foi a única medida contra esta situação que colocaria em perigo a saúde pública? Fora esta situação, Naico disse, por outro lado, que os preços de produtos de primeira necessidade mantiveram-se, grosso modo, estáveis, embora o custo de tomate tenha tentado atrapalhar as contas dos cidadãos em plena quadra festiva. Especificamente no dia 24, portanto, a caixa de tomate saiu dos 800 meticais para 1.100 o tomate produzido localmente e o tomate que vinha da República do Zimbábue passou a ser vendido no mercado, portanto, a preço de 1.500 meticais. Mas, dada a maior oferta desse produto, imediatamente o preço baixou. No terreno, equipas multissetoriais encontram-se a trabalhar para evitar que os comerciantes aproveitem-se das festas para especular em preços dos produtos. Quatro indivíduos estão detidos na cidade da Beira, indiciados de assalto a um estabelecimento comercial. Segundo a polícia, os criminosos se apoderaram de uma arma de fogo. Segundo contaram estes quatro indivíduos, o assalto deu-se na zona da cerâmica na calada da noite. Para lograrem os seus intentos, espancaram o segurança que estava de serviço, tendo arrancado esta arma do tipo shotgun. Fomos num sítio aí. Chegamos, nós viemos ao fim de um contentor, né? Chegamos, segurança, nós não sabíamos estar armado, né? Arrancamos a arma dele, partimos do contentor, não tinha a gente que queria, deixamos. Só que arrancamos a arma, se a lançou. Arrancaram a arma por quê? Não era para nada. Fomos, rompemos aquela contena, não quisermos levar pneu, não tinha pneu, tinha que sair, deixámos, fomos. Só que de repente, quando eles disseram de arma a arma, fomos procurar lá onde tinham deixado os meus amigos, quando já o encontrámos, trouxemos. De acordo com a polícia, para além da referida arma, os indivíduos também roubaram outros bens. Fora de terem subtraído outros bens, também roubaram esta arma e quando estes fatos foram comunicados na polícia, aqui na 12ª Esquadra da Cidade da Beira, foram realizadas as diligências que culminaram com a recuperação desta arma e detenção destes quatro indivíduos. A polícia garantiu ainda estar no encalce de outros membros do grupo, que até agora encontram-se em parte incerta. Criminalidade na Beira. Nós vamos fazer uma curta pausa, voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. De volta às notícias e desta vez para informá-lo que o Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de eventos fortes acompanhados de trovoadas severas para a cidade e a província de Maputo esta noite. Por isso, recomenda medidas a serem tomadas para fazer face ao temporal. O calor intenso que se faz sentir desde o princípio desta semana, sobretudo na zona sul do país, pode terminar mal para a província e cidade de Maputo. As altas temperaturas atingem o seu pico esta quinta-feira e poderão resultar na ocorrência de ventos fortes com rejadas de até 70 km por hora. Também estamos a prever a ocorrência de trovoadas severas com descarga de atmosférica e estamos a prever também a ocorrência de chuvas já nas primeiras horas do dia de amanhã. Em Maputo, estamos a prever chuvas entre 10 a 20 mm, mas a chuva vai se intensificando para o norte de Maputo e também na província de Gaza. Há regiões que podemos atingir entre 30 a 50 mm em 24 horas em termos de precipitação. Devido ao mau tempo que deverá afetar a região do Grande Maputo, o Instituto Nacional de Meteorologia recomenda uma série de medidas a serem tomadas. As pessoas devem abrigar-se em sítios seguros, devem evitar movimentar-se na hora em que esses eventos já acontecem. Aos pescadores, por causa das ondas, devem não se fazer ao mar, principalmente as pequenas embarcações e os banhistas também não devem se fazer ao mar na hora da ocorrência desses fenómenos. Este sistema de baixas pressões que afeta a região sul poderá se alustrar de forma gradual para o centro do país. Enquanto isso, utentes da Praia da Costa do Sol, em Maputo, urinam nos muros privados por alegada falta de sanitários públicos suficientes. A Praia da Costa do Sol, em Maputo, esteve abarrotada esta quinta-feira. Muitos foram refrescar-se do calor intenso que se fez sentir desde as primeiras horas da manhã. Uns banhavam, outros se deliciavam com os vários pratos à venda, como a típica magumba, uma espécie de peixe com chima ou frango assado. Mas nem tudo era bonito. Se muitos se divertiam a sua maneira, outros poluíam o ambiente, urinavam nos muros e árvores em frente à praia, violando a postura urbana. O preocupante é que muitos o faziam nas barbas da polícia camarária sem que esta movesse uma palha para desacentivar a prática. Muitos justificam o comportamento com a alegada falta de sanitários públicos ou então, os que existem são insuficientes e pouco higiênicos para atender a demanda. Daí que recorrem as paredes para urinar. Sobre fazer xixi em qualquer sítio, acho que as pessoas, pela falta dos balinhares, acabam procurando se virar, mas eu condeno é um ato muito feio. Há falta de balinhares públicos, por acaso. Bem, cheguei aqui, ainda não vi nem sequer um balinharo público. E depois vão fazer xixi à parede? É, para cada um faz da sua maneira. Acho que é assim. O estacionamento é outra dor de cabeça para os banhistas. Pelas imagens, pode-se ver a desorganização. Eles podiam optar em criar um espaço, porque temos muito espaço aqui, eles podiam optar em fazer um estacionamento de modo a gerir o congestionamento em si e o próprio estacionamento. A Praia da Costa do Sol tornou-se um local onde a venda de bebidas alcoólicas é muito concorrida. Facto preocupante é que após o consumo dessas bebidas, algumas pessoas atiram para o chão os recipientes, entre latas e garrafas. Facto que faz com que a praia fique tomada pelo lixo. O governo de Inhambane está cada vez empenhado em melhorar o atendimento aos visitantes que escalam os diversos locais turísticos. Para materializar o projeto, foi formada uma equipa multissectorial liderada pela Direção Provincial da Cultura e Turismo. No âmbito da iniciativa de bem servir aos turistas a nível da província de Inhambane, a Direção Provincial da Cultura e Turismo juntou-se a uma equipa multissectorial com vista a comunicar-se com os vários gestores das várias instâncias turísticas espalhadas a nível das diversas praias desta província, para sensibilizá-los, de modo a que todos os visitantes nesta quadra festiva tenham um atendimento humanizado. Ministro da Indústria e Comércio, Associação de Hotelaria e Turismo, a Direção Provincial dos Transportes e Comunicações através da Administração Marítima e na Terra. Temos também colegas da Autoridade Tributária, Inspiração Nacional de Atividades Econômicas. Enfim, é uma equipa muito vasta que visa fazer a campanha de boas-vindas aos turistas, a campanha de bem servir, que é interagir, dialogar com os trabalhadores ligados ao setor de hotelaria e turismo para um melhor atendimento. E também pretendemos desenvolver a campanha Restaurante Amigo do Cliente. Entendemos nós que os restaurantes são os meus parceiros, são os clientes. E devem ser mais empáticos, simpáticos, e sobretudo continuar a difundir esta boa imagem da província de Nambane. Recorde-se que a província de Nambane possui uma costa de pouco mais de 700 quilômetros, daí um potencial turístico reconhecido a nível nacional e internacional. A partir da Praia do Toff, falo-se que seja miss, Hermine Gil de Sócrates e STV. 300 funcionários do setor da Agricultura e Segurança Alimentar participaram numa reunião técnica do setor agrário que visa melhorar a planificação para o ano de 2019. Os 300 funcionários são provenientes dos 22 distritos da província da Zambazia e pretendem discutir até sábado questões ligadas à produção agrícola e pecuária por forma ao cumprimento do plano quinquenal do governo. O nosso desafio é ênfase na produção, daí que o aumento da produção em termos de áreas é modesto, mas queremos crescer em termos de produtividade. Para a realização desses desafios, o setor deve estar munido de instrumentos de planificação harmonizados. É neste contexto que a melhoria da comunicação através dos instrumentos de planificação constitui um desafio a todos os níveis desde os planificadores até os implementadores. Na campanha agrária 2017-2018, a província lavrou mais de 2 milhões de hectares, o que permitiu produzir 7,2 milhões de produtos diversos. A partir desta reunião, pretende-se incrementar a produção na campanha 2018-2019. Para esta campanha, perspectiva-se de lavrar 2 milhões 73 mil e 265 hectares, isto vai corresponder a 2% de crescimento e uma produção de 7 milhões 653 mil e 526 toneladas, o que vai corresponder a 5% de crescimento. No próximo ano, o setor da agricultura pretende dar ênfase às atividades do Plano Quinquenal do Governo que ainda não foram cumpridas. Olhamos agora o desporto onde tomou posse esta quinta-feira o novo elenco de direção da Federação Moçambicana de Desportos para Deficientes. Uma das prioridades do novo presidente é criar base da agriminação. Será o segundo presidente da história da Federação Moçambicana de Desportos para Deficientes e depois de 19 anos sobre batuta de Jorge Baipai, José Maquaco, o novo presidente da agriminação. A passagem da testemunha foi simbólica. Maquaco está trazendo prioridades. Fazer uma reflexão a nível das províncias, porque não nacional. Nós estamos a perceber que o desporto tem que ser feito buscando uma estratégia integrada onde só, os desportistas só, não podem fazer nada sem contar com outros setores. Não é? Queremos trabalhar com outras sensibilidades, queremos trabalhar com agentes econômicos, porque, falando de contas, eles também podem ter algum ganho para isso. Queremos aumentar mais modalidades para a categoria esportiva. O presidente do seu Santos, Jorge Baipai, alerta que não há dinheiro na Federação Moçambicana de Esportos para Deficientes. A Federação nunca viu dinheiro vivo. Nunca viu dinheiro vivo. Por isso, não hão de encontrar dinheiro. Nem uma quinhenta. Como voluntário, gostaria de ter visto dinheiro. mas, infelizmente, não vi nenhum dinheiro nos 19 anos. Nós vivemos só e só para atividade, não para dinheiro. Por isso, não me pergunto mais de dinheiro. Não existe, não conheço. Porque o anterior presidente encontrava-se de feiras incapaz de levar todos os documentos necessários, senão esta pequena bandeira, a entrega de pastas aos novos órgãos sociais, a só terá lugar na próxima segunda-feira. Mais uma pausa no jornal, mas antes, já a previsão do Estado de Tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 24. Para Cheixás espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 24. Em Ambane poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 27. Seguimos para a zona centro do país. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 26. Para Chimões espera-se uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 22. Tete poderá registrar uma temperatura máxima de 37 graus e uma mínima de 24. E para Cleimão prevê-se uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 26. Já para a zona norte do país Nampula prevê-se uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 24. Para Pemba prevê-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 24. Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 17. Eu espero por si. Até já. Seguimos com as notícias internacionais onde dezenas de pessoas morreram em protestos contra a subida do preço do pão no Sudão. Um dos partidos no poder pede investigação e responsabilização dos autores do crime. Desde 19 de dezembro que milhares de pessoas no Sudão protestam contra a inflação que ronda os 30% e triplicou o preço do pão. Os protestos que foram repreendidos violentamente pela polícia causaram dezenas de mortos. As autoridades sudanesas indicam que foram 8 mortos mas a Amnistia Internacional fala de 37 mortos e o Partido do Congresso Popular diz ter contabilizado 17 mortos e 88 feridos. O Partido do Congresso Popular que faz parte do governo do presidente Omar al-Bashir já pediu investigação e responsabilização dos culpados. As forças de segurança continuam mobilizadas em várias partes da cidade. A crise no Sudão piorou mesmo depois dos Estados Unidos terem levantado as ações econômicas em outubro de 2017. Quanto a isso três cidades conglesas que manifestam apoio à oposição serão impedidas de votar no dia 30 de dezembro. A medida foi tomada pela Comissão Nacional de Eleições que alega questões de segurança e controlo do surto do ébola. Mais um obstáculo para a oposição nas eleições presidenciais legislativas que se realizam no dia 30 de dezembro na República Democrática do Congo. A Comissão Nacional Independente das Eleições decidiu adiar que 1,2 milhões de eleitores das cidades de Benin, Butengo e Umb votem no escrutínio que se avizinha. A Comissão Eleitoral justifica a decisão legando problemas de segurança naquelas cidades que podem favorecer o terrorismo e surto de ébola que já matou 354 pessoas. Os partidos de oposição contestam a decisão e os eleitores já avisaram que vão desde quinta-feira protestar contra a medida que nem sequer oferece outra alternativa. As eleições já foram diadas várias vezes sendo que a última foi a 23 de dezembro para a 30 de dezembro devido a um incêndio que destruiu 80% do material eleitoral. O governo da Ucrânia retirou ontem a lei marcial que tinha sido decretada em finais de novembro após uma forte tensão com a Rússia. A tensão entre a Rússia e a Ucrânia parece ter voltado a acalmar-se. O presidente ucraniano anunciou nesta quarta-feira o fim da lei marcial nas regiões fronteriças com a Rússia após confronto marítimo ao largo da Penússia da Crimeira em finais de novembro. Na roloxo A lei marcial está cancelada. Esta é a minha decisão baseada na análise da atual situação da segurança do Estado. A lei marcial inclui medidas como a mobilização de tropas para a fronteira com a Rússia e para portos do Mar Negro e Azov e restrições de entrada no país de homens russos com a idade militar. Na origem de novo braço de fera entre os dois países esteve a captura de três navios ucranianos no mar de Azov pela Rússia. O presidente russo havia considerado a lei marcial decretada pelo seu homólogo ucraniano como uma manobra política com vista às próximas eleições de março. O ex-presidente egípcio Osney Mubarak reapareceu em público esta quarta-feira para comparecer no novo julgamento de Mohamed Mors. Mubarak reaparece quase dois anos depois de ser visto pela última vez. O líder que governou o Egipto durante 30 anos até ser deposto na Revolução de 2011 falou como testemunha no processo em que acusa o seu sucessor Mohamed Mors e os outros líderes da Irmandade Mursulmana de ajudar a entrar no país militantes armados do Asma e do Hezbollah em 2011. Segundo Osney Mubarak terão entrado no Egipto com a cobertura do Mohamed Mors cerca de 800 combatentes para espalhar o caos e o país. No entanto Mubarak que foi eleito em 2012 recusou responder algumas questões do juiz alegando que era um segredo do Estado e por isso pediu autorização do atual presidente Abel Fatah Al-Sis para revelar essas informações. O faraó como ficou conhecido chegou também a cumprir até 2017 uma pena por apropriação de fundos públicos sendo depois libados num outro caso que investigava a morte de 139 manifestantes durante a primavera árabe. O Tribunal do Caio regentou a discussão do processo contra Mohamed Mors para 24 de janeiro. Com esta informação terminamos o Jornal da Noite de hoje grata pela atenção dispensar. Boa noite.